e aí o bicho que fizeram aí o cara trabalha trabalha conseguir as coisas o que que dá a outra tô queimando lá e escapou um para ali ele conseguiu apagar mas queimou muito muito conseguimos apagar mas queimou muito vai dar uma tristeza tão grande parceiro ali o Alexandre esse aqui é do Itamar do Elton